O ex-deputado estadual Baiano Filho foi detido pela Polícia Militar na madrugada de domingo. Ele é acusado de agredir a esposa. Quem tem informações sobre o caso é a Marcela Vasconcelos. Já antecipamos a decisão, aliás, da mesa diretora de exonerar o ex-deputado Baiano Filho porque ele era assessor da mesa diretora da Assembleia lá no Norte Araguaia. Marcela, ao vivo na Assembleia Legislativa. Assunto, claro, repercutindo por aí, né Marcela? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Trindade. Excelente semana a todos nós e é com tristeza que começamos a cobertura política com esse assunto. Conforme o boletim de ocorrência, Trindade, os policiais realizavam rondas na Avenida Santo Afonso quando pessoas ali chamaram para identificar uma mulher que estava sendo agredida dentro de uma caminhonete. Então, esses policiais foram até o local e lá encontraram a vítima pedindo socorro, inclusive com o rosto ensanguentado. E a gente apurou também mais de perto, Trindade, que o ex-deputado estava dentro do carro no momento ali em que os policiais chegaram. E ele alegou que eles passaram o dia em uma festa. E tiveram ali, o que tudo indica, um desentendimento por motivo fútil e decidiram ir embora. A gente também conseguiu apurar de perto a informação que eles foram encaminhados para a delegacia. A vítima acabou não representando contra o esposo, mas diante dos fatos, a gente segue acompanhando de perto com muita tristeza, Trindade, porque sequências de casos de violência contra a mulher. E nesse caso, temos ali testemunhas que apontaram para os policiais essa triste situação. A vítima, esses vídeos acabaram viralizando nas redes sociais com o rosto ensanguentado. Mas, infelizmente, essa foi uma dúvida que nós recebemos também aqui no nosso Comunizap. Por que não tinha o registro? Porque, infelizmente, a vítima não representou. E como você também muito bem adiantou a nota oficial aqui da presidência, onde o presidente da casa, o deputado Eduardo Botelho, coloca ali a exoneração. Há poucos minutos aconteceu essa exoneração e, num trecho, ele destaca, inclusive, que vai contra todos os trabalhos que estão sendo realizados nessa Casa de Lei para combater qualquer tipo de violência contra as mulheres. Marcela, muito obrigado. É só a primeira participação da Marcela. Ela vai continuar comigo aqui. Foram muitos casos, né? Procurador da Assembleia, agora o assessor da mesa diretora, os três advogados, enfim, os casos se multiplicaram nos últimos dias. Antes de concluir aqui com a Marcela, porque ela tem um evento importante que trata justamente disso, coloque esse vídeo do deputado, ex-deputado do Baiano Filho, no ar mais uma vez, só para um detalhe. Nós temos o áudio. Solta o áudio. A pessoa que está gravando está ali falando, até confunde que seria um vereador da cidade. Na verdade, era o Baiano Filho, que é ex-deputado estadual, ex-secretário estadual de esportes. E você vai ver que em determinado momento ele sai do veículo e vai em direção às pessoas que estão ali. Tinha um rapaz, um policial, e a pessoa que foi agredida, a companheira dele que foi agredida. Ele vai deixar o carro, a caminhonete, eu estou aguardando esse momento. Porque eu preciso só pontuar uma coisinha importante nesse caso. Importante. Eu conheço o Baiano Filho pessoalmente. Não, eu estou filmando. Ele que mora onde em confunde. Solta o áudio. É isso. Vem cá. Ele desce do carro e fala para alguém que eu não sei quem. Me respeita, rapaz. A pergunta é, Baiano, você merece respeito?